Durante um bom tempo eu ficava na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube vendo aqueles Nissan GTRs com mais de mil cavalos, aqueles Toyota Supra, Audi R8 Biturbo, Huracan Biturbo Pois é, hoje chegou o dia de encontrar toda essa turma Vem comigo nessa que hoje o dia vai ser legal Vamos chegar aqui no evento Wanna Go Fast É uma das edições que eles fazem nos Estados Unidos A gente está num aeroporto pertinho de Dallas É uma prova de half mile, então eles aceleram por meia milha Saem parados, dois carros alinhados e aceleram por 800 metros Normalmente os carros de ponta aí passam em torno de 320 para cima Tem carro que chega a bater 400 km por hora Sabe aquela expressão? Esse dia foi louco? Nosso dia está só começando, mas eu posso garantir para vocês Hoje vai ser um dia louco Olha já uma Huracan Biturbo aqui para vocês Carro original aqui não tem muita vez Mas apesar de ter categoria para carro original O que manda mesmo são os carros fuçados E vou falar, é dominado por Viper Huracan, Galhardo, R8, GTR, Porsche Dá uma olhada, mais uma sequência que está vindo aqui Se vai pela CR que passou agora Acabou de passar ali embaixo nos 800 metros a 330 km por hora Está bom ou não? A galera aqui não sabe brincar Dá uma olhada onde isso é GTR que originalmente é um carro animal Olha aqui Olha o detalhe da boca das turbinas Olha isso Motor todo feito Coletorzão de admissão em carbono Coisa linda Olha o camarão do mal R8 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 turbão Quantidade de GTR que tem aqui E obviamente Nenhum original Vamos passando aqui Porcona lá no fundo Olha esse douradão Um Golf aqui Olha o que eu encontrei para a galera aqui Que gosta de Golf Golf Golfzinho MK3 Olha Pneuzão Pneuzão bonito aqui na frente Olha Suprão Olha o GTR do mal vindo ali Underground Racing Que é uma oficina super famosa Aqui nos Estados Unidos Que faz uns Uns mísseis Também está aqui Dá uma olhada Huracan aqui Está na R8 ali Que eles estão trabalhando Colocando o gelo O ice cooler Super leggera biturbo Também Outro Míssel Aqui Detalhe da placa Slipper Não sei aonde Que é um slipper isso Corbettão ZR1 Tamanho da turbina Galera é muito mal intencionada Olha Está de Viper Vamos ver Se tem coisa Olha Outro biturbo Imagina V10 biturbo Olha que show A lambo aqui Uma super leggera Também está aqui Tem uns bancos de carbono Bonitos Olha Olha o que tem aqui dentro Biturbo também Olha o kit Eles montam aqui em cima As turbinas Tem uns que eles montam Lá embaixo Uau Outra lambo aqui Olha Você olha Original Olha Olha pelo meio da gradinha Tem um caracol Ali dentro Ponteira de escape Branquinha As gasolina De octanagem Super alta Estou chegando aqui Estou chegando aqui no trailer Da oficina Calvo Motorsports Que é aqui do Texas Uma das mais conhecidas do mundo Preparação de Dodge Viper Dá uma olhada Viper ACR aqui Não GTS Viper GTS Do biturbo Eles fazem Andam nos Sleeks Câmbio sequencial Olha que legal Um outro verde aqui Também Biturbo Maré aqui Só Cadillac Dá uma olhada Até lá embaixo Só Cadillac CTSV ATSV Pra dizer que não é só Tem um Corvette aqui no meio Mas o resto Olha isso Faz parecer que é E-Go Né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sei lá 20 carros 25 25 Cadillacs Caramba Vamos lá pra pista Pra gente ver os carros acelerando Vai Que eu tô chegando na área do alinhamento dos carros Dá uma olhada Que tem de carro Aqui atrás Pra Pra alinhar Ó Olha a quantidade e a variedade de modelo que tem Dá uma olhada Que foi de louco Que foi de bom Que foi de boa Um Det煮 Um E Tendo Então Uma coisa curiosa aqui no alinhamento é que é uma área quieta, uma área que os carros estão desligados, que as pessoas acabam ficando mais concentradas para a puxada, então é um momento tranquilo, mas a hora que entrar ali na frente o bicho vai pegar. Não tem idade para acelerar, dá uma olhada o dono dessa Corvette preta aqui, ó. Baclaria acelerada para uma mulher, olha que bacana, legal ver a mulherada também interagindo nas provas de velocidade. Galera, espero que vocês tenham curtido muito, assim como eu curti esse dia, que dia, que dia hoje. Para a galera que ainda não está inscrita no canal do Carro de Colecionadores, assina o nosso canal, dá uma força, que a 11 de janeiro estreia a série GLR nos Estados Unidos. Não deixem de acompanhar a gente, porque toda quinta-feira tem vídeo novo, tá bom? A gente se vê semana que vem. Tchau!